Ela tem a mesma percepção? E agora, se você tem interesse, eu posso falar. Eu acho que você sentiu. Eu tenho uma curiosidade muito grande de trocar com você. E eu não sei, eu não consegui um canal com você. Que é uma coisa super minha, não tem nada a ver com você. É uma coisa minha, tá entendendo? E eu tenho até dificuldade do contato visual olho no olho com você. É uma coisa que eu percebo. Aí, quando foi na hora de escolher, que eu olhei para todas as pessoas, eu percebi, de coração mesmo, a pessoa que eu tive a menor conexão foi você. E a dupla é vocês dois. Se você tem uma perspectiva diferente, e se existe uma possibilidade da gente se conectar, se conhecer, porque eu acho que também é questão de se conhecer. Porque eu não sei por quê. Eu olho no teu olho e eu me sinto... É quase uma pessoa de identidade. Quando eu olho para você, eu tenho uma dificuldade de ter o canal. Eu me sinto aberta. Mas o canal entre nós duas, para mim, não foi um canal assim que, do meu ponto de vista, do meu ser, fluiu. Pô, achei você um alto astral pra car... animado e tal. Mas aí, trocando ideia com as outras pessoas, a gente foi conectando outras ideias, papapá. E aí, nós fomos um pouco desconectados. Por mais que nós teve uma conexão. Então, suave, mano. Para mim, suave mesmo. Tina também? Quanto a mim e você, vou respeitar o meu tempo. Eu acho que vai acontecer de forma natural. Mas eu acho que, mesmo estando sob pressão você e respeitar a sua verdade, eu acho muito cuidadoso e, inclusive, aconselho mensurar o respeito da sua espiritualidade, o seu vocabulário, o que quer que seja. Mas, assim, não consegui olhar para a sua cara. Eu não sei o que. Eu acho extremamente pesado. Numa casa de convivência que a gente vai ter que se olhar todo dia. Isso me machucou, mas eu respeito a sua fala. Para mim, você está na minha roda e a gente vai respeitar o tempo de troca. Se for acontecer, vai acontecer. Se não for acontecer, tchau e benção. Tenho uma troca com você e, para mim, eu estou muito good vibes. Entendeu? Mas eu vou levar em consideração essa fala aí. Eu entendo que, realmente, a frase, a fórmula de expressar que eu não estou conseguindo olhar nos seus olhos em comparação com como eu tenho uma conexão de olho de cara com todo mundo, machuca. E eu não tive a intenção de ele machucar. Então, essa coisa eu realmente peço perdão. Se é para estar no radar, estamos aí. E isso não é coisa de afronta. É coisa de verdade. Não, eu estou sendo sincera e aberta. E a terceira coisa... Você verbalizou que conseguiu olhar para a cara de todo mundo aqui na casa e não conseguiu. Me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo e você está no meu radar. Independente de, no momento, estar na dupla, já falei o que eu sinto e o que eu quero continuar, dependendo do tempo que a gente for ficar na casa. Se a gente tiver que tomar uma decisão como dupla, eu vou conversar com o meu parceiro, que acho que ele nem conseguiu falar muito sobre a conexão que ele teve com vocês, mas é isso. Ela é caísca, paz? Foi também. Se isso aqui eu vou fazer, já volto, já volto. Tchau. Tchau.